Em Los Angeles, na Califórnia, a Uber Elevate Summit. É o evento anual da Uber para apresentar novidades em relação ao transporte de passageiros por veículos aéreos. Na apresentação da Embraer, empresa brasileira que é parceira da Uber, o presidente Paulo César de Souza e Silva mostrou novidades interessantes. A principal delas é um protótipo de aeronave que poderia transportar quatro passageiros, além de um piloto. Esse piloto poderá ser substituído no futuro por um sistema de direção autônoma. Por enquanto, ainda tudo está na fase de protótipos e o primeiro voo da Uber só deve decolar em 2020. Até lá, vamos ver o que acontece. Rodrigo Loureiro, para isso que é dinheiro.